Nas incertezas Sem o que acabou Dia a dia sentia você partir Sem rumo perdido Vou ficando aqui Sem você Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranque essa agonia de viver Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que eu não sei dizer Ainda amo você Bruninho! Nas incertezas E um caminho que é Tão doído Sem você eu já Me encontrava Tão sozinho e antes De adeus você dizer Que a mágoa De um sonho que acabou Dia a dia sentia você partir Sem rumo Perdi meu bom Ficando aqui Quem sabe canta Quem sabe canta vai Sem você Sem você Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranque essa agonia de viver Sem você Sem você O silêncio O silêncio dessas horas frias São palavras que nem sei dizer Ainda amo você Feito Não tem mais Amar até seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho milhões de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio É frio É febre de amor Saudade de paixão Eu sigo sempre rumo ao seu coração E pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou E pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos Descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Outro Outro